Vamos lá? Tá preparado? Você pode, você é a raridade. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, baixinho olhando eu posso a desadorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não montou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofilo. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, baixinho olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Nós dois. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não montou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofilo. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Respira fundo, puxa lá da alma e solta a sua voz. Você é a raridade do Senhor. É. Vamos lá. Vai em cima. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não montou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofilo. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não montou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofilo. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Muito obrigado. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Somos raridades. Deus abençoe. Deus abençoe. E você vai desistir. Discshe, Deus abençoe. O que é isso?